Olá, meu nome é Larissa Sade, sou culinarista aqui da Cacafood, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na dica de hoje eu vou te ensinar a fazer lindas barrinhas de chocolates presenteáveis pra você arrasar aí na sua produção. Ela é super fácil de fazer, super simples, então vem comigo aprender todo o passo a passo. Vamos começar derretendo chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas ou em banho-maria. Aqui eu derreti cobertura fracionada branca e também cobertura fracionada de chocolate. Se você quiser utilizar o chocolate nobre, é preciso fazer o processo de temperagem. Em uma placa de silicone ou um papel manteiga, a gente vai colocar uma quantidade de chocolate e alisar bem com a ajuda de uma espátula. Comecei aqui com o chocolate branco e pinguei um pouco de chocolate preto. E com a ajuda de um palito de dente, eu vou riscando, fazendo esse processo aqui pra dar todo esse acabamento. Faço a mesma coisa, inverso, com o chocolate preto e depois com um pouquinho de chocolate branco, fazendo esse trabalhado que fica lindo. Depois eu vou colocar o chocolate preto e o chocolate branco puro, alisando. E pra dar acabamento, eu passo só o palitinho nas extremidades. Venho com os confeitos de açúcar da linha Decorafan, que são um mais lindo que o outro. Esse aqui é o Fantasy e Mini Pérolas. E vou jogando por cima da nossa placa de chocolate. Você pode utilizar o confeito da sua preferência. Lembrando que é somente a nível de decoração. Não coloca demais, tá bom? E aí você vai levar pra geladeira por uns 15 minutinhos até esse chocolate cristalizar. Ou seja, endurecer. Ah, eu coloquei esse aqui também, ó, Decora Sweet Rose. Quando o chocolate estiver totalmente endurecido, com a ajuda de uma faca, você vai fazer cortes da sua preferência. Aqui eu cortei meio triangular, pra ficar uns triângulos bem legais pra gente colocar depois na embalagem individual. Mas você também pode cortar com a ajuda das mãos, sem utilizar a faca. Fica bem legal também. No tapetinho de silicone, ele solta com muita facilidade. Então é só você levantar que vai sair todinho o seu chocolate sem dificuldade nenhuma. Olha só que bacana que fica. Fica um acabamento super legal. E aí basta você colocar em embalagens individuais e pronto. Suas plaquinhas de chocolate já estão prontas pra você presentear. Lembrando que a validade dessa plaquinha é de acordo com a validade do chocolate. Ou seja, tá escrito na embalagem. Viu como foi fácil de fazer? Com esse produto aqui, você consegue ter várias opções pra criar presentes diferentes. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação também pra não perder mais nenhuma dica minha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.